Não sei se vocês sabem, mas o doutor Paulo, que é pesquisador do IAPAS, é especialista em plantas medicinais, nosso doutor amado, querido, toda quarta-feira está aqui, ficou ausente algumas quartas-feiras, vocês devem ter percebido, né, a ausência. A gente sofre com a falta do doutor e a gente ficou muito preocupado, porque o acidente do doutor teve foi feio, né? É, foi. Eu fui vítima de um jovem irresponsável e imprudente. Eu ando de moto há 32 anos, sou muito cuidadoso, nunca tinha sofrido um acidente, sofri uma luxação aguda de ligamentos do ombro com a cravícula, tive escoriações na perna, algumas outras escoriações no rosto. A gente até gostaria de usar uma parte do programa para recomendar principalmente aos jovens que tenham cuidado, porque eu sou cuidador, sempre fui, gosto muito de moto, é um veículo excelente, mas a gente quando cai, e eu infelizmente estava de bermuda, porque com esse calor a gente acaba optando quando não tem necessidade, e me ralei bastante. Eu tenho que agradecer, eu estou com dificuldade de dirigir, esse braço tem que ficar imobilizado mais duas semanas, senão a cicatização vai ser complicada, e aí eu vou ter que fazer cirurgia, aí a demora para recuperar é muito maior. Tenho que agradecer a colaboração do fisioterapeuta muito competente, o Vinícius Rosin, que vai me atender depois que eu sair do programa aqui, e me permitiu, olha, pode ir, porque vale a pena que a gente divulgue o que a gente está fazendo. Agora, o que foi interessante é que quando eu liguei para o doutor, perguntou se ele estava bem, aí ele me falou de algumas ervas que ajudam a cicatrizar, né? Exatamente. Eu costumo fazer o contrário do que minha mãe brincava, e que a gente conhece, casa de ferreiro, espeto de pau. Minha gente falava isso e em casa comigo é casa de ferreiro, espeto de ferro, ou seja, eu testo as plantas medicinais em mim, nos programas anteriores eu falei da babosa, eu usei para acelerar a cicatização desses ferimentos, dessas raspadas, dessas que eu tive na perna, né? Nas pernas, nas mãos. Mas eu fiz um uso de uma substância que a gente deveria usar muito mais, principalmente agora, que está surgindo uma bactéria extremamente resistente, uma superbactéria que já ocorreu, que está ocorrendo ali no HU, já matou duas pessoas. Mas eu vou falar rapidamente o que eu fiz, para que as pessoas possam lembrar disso. Eu usei a tintura de própolis, isso aqui é própolis. Própolis? Própolis. Vou mostrar. Isso aqui, gente, é o que sai da caixa, ou da colmeia das abelhas. Se você cheirar, ele tem um cheiro característico, eu trouxe assim, duro, depois é raspado. Ai, que forte que é. O que a gente faz com isso aqui? A gente faz uma tintura como essa aqui. Eu fiz, essa tintura não foi eu que fiz, foi feita com álcool de cereais, e eu pingava sobre os ferimentos. Como é que faz a tintura? É só colocar uma proporção de 10% no álcool. Exatamente. Isso aqui, deixa eu mostrar o tanto, para você ter uma ideia real na sua casa. É o tamanho da palma da mão um pouquinho mais em álcool. Em álcool. Deixa mergulhadinho no álcool. Exatamente, deixa aí alguns dias no álcool. E vira isso aqui. Exatamente. E dessa forma aqui, a pessoa, por exemplo, tem dor de garganta, pode usar. A pessoa tem tosse, ela pode usar. Qualquer tipo de infecção, o própolis é simplesmente fantástico. Isso aqui é da região de Ortigueira. Um dos melhores mel do Brasil, está saindo de Ortigueira, indo para a Alemanha. Tem um amigo apicultor que fez isso aqui, que me deu. E a gente usou e acelerou muito o processo de secatização. Quando você tem uma queimadura, quando você tem um esfolado muito grande, a infecção é muito rápida. Eu fiquei uma hora praticamente entre vir o socorro do SEAT e ser atendido no hospital e as bactérias penetraram. Infelizmente, eu consegui bloquear sem precisar usar um antibiótico. Ao mesmo tempo, aproveitando para falar de um outro produto que a gente já ouviu falar, algumas pessoas, acredito, que é o mel do jatai. Eu queria que você experimentasse o mel do jatai e aqui o mel do jatai está da forma como ele sai da caixa das abelhas. Doutor, mas peraí, deixa eu entender uma coisa. Essa tintura do própolis, como que o senhor usou? Passando com o algodão. Passando com o algodão. Exatamente. Quantas vezes por dia passou? Eu passava uma, duas vezes por dia. Depois do banho ou de manhã. Estou arrependida que eu chamei o doutor Paulo de senhor. Estou arrependida. Estou jovem, né, gente? Fico até mal agora. Fiquei mal, doutor. Vamos lá, vamos continuar. Bom, então outra coisa que eu fiz uso também, e não vou falar para você fazer isso agora, mas a minha perna está grudando porque eu passei isso daqui. Não pus calça exatamente porque eu passei. Vamos mostrar o que é isso aqui. Eu queria que você experimentasse, porque esse aqui é para comer. Esse aqui foi tirado da caixa de abelha e eu estou passando na perna. Mas o que é isso aqui, doutor? É o mel de jatai, de abelha jatai. É uma abelha nativa do Brasil. Ah, é uma abelha. Essa daqui, ó, a abelha mais chique. Não, não é a mais chique. É que é uma abelha mais produtora de mel. A abelha jatai, as nativas, elas produzem mel medicinal, mas de pouca quantidade. Onde é que a gente encontra essa diferença de mel de jatai, ou a mel da abelha africana? Está escrito quando a gente vai comprar o produto? Tem que estar escrito. Tem que estar escrito. É obrigatório. Olha, eu não sabia disso. Vocês sabiam? Tem que estar escrito, então, o nome da abelha que foi produzida. Exatamente. E esse aqui é para comer. Esse é para comer. E esse você pode usar tanto para crianças como para adultos, para pessoas idosas, para bronquite, para problemas respiratórios, para dor de garganta. Esse mel é espetáculo. Uma colherzinha. Pode usar até um pouco mais. Tipo essa colher aqui. É, essa aí já é um pouquinho grande. Mas uma coisa muito interessante, que eu queria chamar a atenção das pessoas, é o seguinte. Esse mel, em cima de uma ferida, de uma escada, por exemplo, as pessoas idosas, pessoas que têm problemas de locomoção, que ficam muito tempo em decúbito dorsal, elas desenvolvem escadas para processos difíceis de cicatização. Esse mel, colocado numa gase, ele acelera a cicatização e praticamente recupera toda a pele da pessoa. Porque além da ação antibiótica que ele tem, ele promove a repetilização da pele. Então, esse mel é um mel de muito valor. E a troca de, às vezes, de um antibiótico, uma pomada antibiótica pelo mel, pelo mel de jataí, é extremamente interessante. Mel de jataí. Quando você for comprar, você verifica no rótulo lá, se está escrito, se a abelha é a abelha de jataí. É isso. Exatamente. Normalmente, é fácil perceber, porque o preço do mel de jataí é bem mais caro que o mel de abelha europeia. Muito. Quanto, mais ou menos? Há umas cinco vezes mais caro. Tem que usar ele quase como remédio, não é para comer. Então, a ideia é assim, ralou, fez um machucado, passa o mel de jataí em cima, tampa com gase. Com gase. E dorme. Vai dormir. Pode. Tem que fazer isso, porque eu fiz uma noite sem cobrir com gase, e o lençol ficou todo grudento, ficou uma coisa muito firme. Então, o mel gruda, né? A corda é cheia de formiga, né? Na verdade, elas não gostam muito desse mel, porque por causa dessas são antibióticas. As formigas alimentam fungos. Se ela levar o antibiótico para dentro, ela mata o fungo. Então, além de tudo, não é interessante. Entendi. Mas, essas propriedades, principalmente do própolis, é muito importante que a gente saiba, porque atualmente a gente usa muito antibiótico, usa antibiótico de forma inadequada, o médico prescreve o antibiótico para uma semana, a pessoa em cinco dias já sente melhora, interrompe o tratamento, às vezes a bactéria não foi completamente eliminada, ela desenvolve resistência. E esses casos de infecções hospitalares são locais onde as pessoas vão com bactérias agressivas, que se instalam nos hospitais, passam de pessoas com menos resistência e vão se proliferando e podem causar mortes. E não é necessariamente pessoas de menor poder aquisitivo. Qualquer pessoa mais velha que está com problemas de sistema imunológico baixo, a UTI pode vir a óbito se tiver um quadro desse. Então, a gente recomenda que as pessoas diminuam o uso de antibiótico e procurem antibióticos naturais, porque jamais uma bactéria vai conseguir desenvolver resistência ao própolis ou ao mel de jataí. Porque são tantas substâncias com ação antibiótica que as bactérias não têm como desenvolver resistência. E por último, Lu, uma coisa que a gente tem usado há um certo tempo, que está nesse frasco, eu só aproveitei o frasco para facilidade, ou seja, isso aqui é um dispenser. Eu misturei... Deixa eu virar assim para parecer bem o líquido. É, eu misturei o óleo de andiroba, que tem uma ação repelente para mosquito da dengue. Certo. Ou pelinongo da dengue. Repelente para qualquer inseto sugador, como o borrachudo. E tem uma ação cicatrizante muito boa e evita que a pele resseque. Há uma empresa de cosméticos famosa aqui que já está usando isso em cosméticos. E eu, por um acaso, ganhei também um outro óleo natural de uma árvore da Amazônia, que é a copaíba, e misturei os dois. Então, o que tem aqui? Aqui tem óleo de andiroba, de copaíba, e mais uma tintura que eu fiz do Própolis, que eu fiz em casa para mim, e uma outra éba que eu já falei no seu programa. O óleo de copaíba encontra onde? Esses dois óleos você encontra em casa de produtos naturais. Então, mistura tudo e passa... Também passa para você evitar o ressecamento. Quando a pele começa a cicatrizar, aquela forma, aquelas crostas que coçam, que dão uma vontade enorme de meter a unha e tirar, passando esses dois óleos, passa essa sensação, essa vontade, e a recuperação é muito mais rápida. Nossa, gente. Eu estou aqui para testemunhar essa possibilidade que a gente tem, que a gente está oferecendo para as pessoas, e que a gente não precisa ficar restrito àquele medicamento que está na farmácia, dependendo de uma prescrição médica, etc. Está vendo, gente? Olha, dica de quem entende do assunto e de quem está fazendo isso, que o doutor Paulo sofreu um acidente e está usando tudo isso aqui, está cicatrizando bem rápido também, né? Muito rápido. Em duas semanas eu me recuperei. Viu? Isso aqui vai levar um pouquinho mais de tempo, mas eu, assim que eu puder atuar, assim, em termos de massagem aqui, eu vou pedir a esse fisioterapeuta que comece a usar, porque os resultados são muito bons. Agora, doutor, antes de eu te dar tchau, ligou uma telespectadora nossa, Mari, como que é o nome dela? Dona Idalina perguntando a respeito do quê? Como que era o nome do chá para diabetes? Banabá? Como é que é? Ah, sim, Banaba. 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 Eu disse para você, naquele programa que nós falamos da Banaba, é o seguinte, há uma outra planta que tem o nome igual, e para evitar a confusão, para que as pessoas não peguem a folha errada e depois possa agravar o problema, mas a gente insistiu com o nome que ela é conhecida mundialmente. Qual? Que é Banaba. Banaba. Se eu disser o outro nome, as pessoas vão lembrar que tem uma árvore com esse outro nome nacional, ou seja, nativo nosso, e ela vai criar a confusão. A gente prefere usar esse nome porque é uma planta característica, tem uma folha grande, uma folha muito bonita, como você viu, e esse chá, ele está tão estudado em outras regiões do mundo que a gente não tem por que não usar, uma vez que ele está disponível para nós. Ah, e vamos falar mais dele semana que vem? Podemos falar, com certeza. Então, fechou. Semana que vem a gente vai falar bastante da Banaba e de outros chás que ajudam a controlar, diminuir diabetes, enfim. Tá bom? Obrigada, doutor. A mão esquerda, né? Agora. Por enquanto, a mão esquerda. Obrigada. Uma ótima semana. Tá bom.